Fala galera, eu sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo. Coincidência? Loucura? Fatos? Não importa. O certo é que existem pessoas que acreditam fielmente nas mais diversas teorias feitas por fãs. E é por isso que eu reuni as 5 teorias mais surpreendentes dos desenhos da televisão. Então primeiro de tudo, abra sua mente e vem comigo. Pra começar, Bob Esponja. Em meados dos anos 40 e 50, um experimento militar fez com que mais de 20 bombas atômicas e nucleares fossem lançadas em uma região. As explosões atômicas geraram uma radioatividade que permanece na região até hoje. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com Bob Esponja? Bom, essa região bombardeada se chama Atoll do Biquíni. A teoria diz que as explosões no Atoll do Biquíni acabaram gerando uma fenda. A fenda do biquíni. Que como todo mundo sabe, é o lugar onde o Bob Esponja vive. Mas a teoria vai mais além e diz que a radiação gerada pelas bombas acabou modificando geneticamente os animais que viviam na região. É por isso que eles são capazes de falar e viver em sociedade. Exatamente segundo essa teoria, todos os personagens do desenho Bob Esponja foram geneticamente modificados por causa da forte radiação no local. Número 2, Samurai Jack e as meninas superpoderosas se passam no mesmo universo. Ah, isso é o que vamos ver. Sim, Samurai Jack é o futuro pós-apocalíptico da cidade de Townsville. Além das cidades serem muito semelhantes, existem duas placas iguais em ambos os desenhos. Talvez se trate de uma pequena dica que os produtores tentaram passar pra gente. Em Samurai Jack, a placa parece muito mais velha justamente porque vários anos já se passaram. Talvez tenha razão. Número 3, Coragem e o Cão Covarde. Isso é o programa do Coragem e o Cão Covarde. Estrelando o Coragem e o Cão Covarde. Segundo a teoria, o Coragem é apenas um cachorro normal que imaginou tudo o que acontece no desenho. Todos os vilões do desenho são apenas pessoas normais, mas para um cachorro tão pequeno como ele, elas parecem assustadoras. Ele é um cachorro safado. E ele também não vive no meio do nada. Já que seus donos são velhos demais para levá-lo para passear, ele simplesmente só conhece a própria casa. Então qualquer coisa além da casa dele, ele interpreta como um grande vazio desconhecido. É, cachorro idiota. A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Um dos melhores desenhos do Cartoon Network. A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Que a Frank é neta da Madame Foster, todos nós sabemos. Mas o que muitos nunca repararam é que as duas andam sempre vestindo a versão nova e antiga das mesmas roupas. Repare que as duas utilizam exatamente a mesma roupa, só que a Madame Foster usa a versão mais velha e a Frank a versão mais nova. Isso, de acordo com a teoria, significa que a Frank é a Amiga Imaginária da Madame Foster. Sim, meus amigos, a Madame Foster queria ser jovem novamente para realizar as tarefas que não são nada fáceis para ela nessa idade. Espararam a toalha de mesa, passaram o teto, assaram a salada, temperaram o bolo, ai o bolo, ai o bolo! Foi por isso que ela imaginou a sua versão mais jovem, a Frank. O que? Você tá doido? E a quinta e última teoria, Pokémon. Você com certeza já se perguntou por que o Ash nunca passa dos 10 anos de idade. Essa teoria surpreendente é a resposta para a sua pergunta. No primeiro episódio do anime, Ash vê um Pokémon lendário chamado Huo voando ao lado de um arco-íris. Bom, segundo a Pokédex, qualquer um que veja esse Pokémon lendário terá felicidade eterna. E a felicidade eterna para o Ash seria justamente estar sempre numa jornada Pokémon. É por isso que até hoje ele tem 10 anos de idade. Essa é a felicidade eterna, permanecer para sempre uma criança. Chocante, não é? Bom, coincidências ou loucuras, foi necessário muita criatividade para chegar nessas teorias. Mas e você? Qual dessas 5 teorias você acha mais plausível? Você acredita em alguma delas? Deixa aí nos comentários para eu saber. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se quiser me ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desses desenhos. Não se esqueça de me seguir no Twitter, Facebook e Instagram para a gente se falar fora do YouTube também. E valeu! E se inscreve no canal!